A Prefeitura de Caratinga realizou ontem um sonho antigo da comunidade do Vila Jovem, que fica nas proximidades do aeroporto no bairro das Graças. Há cerca de 20 anos, a população esperava pela iluminação pública. O caminho que antes era feito na escuridão, agora está iluminado. A Prefeitura de Caratinga inaugurou ontem a iluminação pública na Vila Jovem, um loteamento que fica no córrego da Lajinha, na estrada do aeroporto no bairro das Graças. Esse aqui é um caso especial. Na primeira vez que eu me candidatei, há oito anos atrás, eu estive aqui. Nós não conseguimos fazer o comício aqui. Era um poste só que distribuía energia para 60 casas. E as pessoas estavam no escuro. Não fui bem sucedido, os quatro anos se passaram. Quando eu voltei na outra campanha, descobri essa condição do mesmo jeito. E foi um compromisso. Eu falo que isso aqui nem é uma realização política, é uma obra social. De grande importância. A iluminação beneficia diretamente 60 famílias. A ordem de serviço para a execução de extensões de redes elétricas rurais foi assinada em 29 de maio. Um investimento da Prefeitura no valor de R$ 57.180,50. Mas de valor imensurável para os moradores daquela região. Para a gente, que está sendo um grande benefício, né? Que está recebendo essa iluminação, não só para mim, mas para todos aqui, né? Que esperava isso há muito tempo. A gente esperava já há muito tempo, né? E o Marcantonio prometeu e hoje ele está cumprindo o que ele prometeu. A iluminação também é sinônimo de mais segurança à comunidade. À noite era perigoso, né? A gente pisar em bicho, né? Algumas pessoas no escuro esperando pela gente, né? Enxergar quem estava passando. Às vezes ele cumprimentava a gente. A gente sabia quem é que estava cumprimentando, né? A dificuldade seria essa, né? Mas o problema chegou ao fim. Os moradores esperavam por esta obra há cerca de 20 anos. O serviço e benefício realizados em prol da população integram um pacote de obras anunciado no mês de abril pela Prefeitura de Caratinga. Nós tivemos a oportunidade de aprovar esse pedido na Câmara Municipal e o prefeito cumprindo o compromisso, né? Um rescate de compromisso dele de campanha. Ele assumiu o compromisso e hoje está cumprindo. Para nós, como homem público, é um princípio de missão cumprida. Porque mais benefícios virão para essa comunidade, que tanto merece. Um dos vereadores empenhados na realização da obra foi José Ronaldo, que acompanhou de perto a execução dos serviços e comemorou com a população. Nós lutamos imensamente para isso. Ele tinha prometido isso aqui num dia que nós viemos nesse mesmo local aqui, na comunidade, e nós faríamos diversas intervenções aqui. E essa, realmente, eu acho que é a mais importante. Eu fico muito grato, muito satisfeito de poder ter contribuído para a felicidade, para a melhoria da qualidade de vida dessa comunidade. Na verdade, não é questão só do poste, porque, na verdade, são 11 espalhados nas ruas, nos bairros, mas é aumento da voltagem, a energia era muito fraca para as casas, né? Então, agora modificou a vida desse povo aqui. Estou muito feliz com eles.